oi Zoli, ele vai tentar com a gente aqui o Zoli fala Zoli se for não bagunçar meu povo, sábado à noite, deixa cair, deixa cair, vai Brasilidade cristã, muito obrigado Posso falar, posso falar, posso falar, ela vai entender Eu ia ser de novo triste Tudo é bom quando o Senhor Eu ia ver com a mão, não esforçou a sua vida O tempo parou, pra gente se amar Eu tinha que ser, a gente vai no fundo, só para o namorado Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu tinha que ser, a gente vai no fundo, só para o namorado Eu ia ver com a mão, não esforçou a sua vida Me leva pra casa Eu tinha que ser, a gente vai no fundo, só para a tua memória Eu ia ver com a mão, só para o namorado Eu ia ver com a mão Música 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 Música